Dia 628, hoje há muitas atualizações da região de Herzog. Aqui os confrontos mais intensos ocorreram ao redor da cidade de Krenk, que é o único assentamento na margem oriental do rio, onde os ucranianos conseguiram não apenas manter uma cabeça de ponte por um período tão prolongado, mas também expandi-la de forma contínua. Depois que os ucranianos exigiram a uma série de ataques terrestres russos e até emboscaram e eliminaram completamente uma dessas unidades de assalto russas, os ucranianos assumiram uma postura mais agressiva e começaram a expandir a cabeça de ponte para fora. Imagens geolocalizadas mostram que as forças ucranianas fizeram avanços marginais mais adentro de Krenk, como confirmado pelo Instituto para Estudos da Guerra. Além disso, as fontes russas admitiram que as forças russas tentaram e falharam em expulsar as forças ucranianas de Krenk, e que as forças ucranianas estão conduzindo agora as operações ofensivas. E ao invés de tentar expulsar os ucranianos da margem oriental, os russos gradualmente adotaram uma postura defensiva e tentaram impedir o movimento ucraniano, especialmente em direção à cidade de Kozak-Lahiri. Os analistas russos avaliaram a situação e afirmaram que os ucranianos estão se concentrando nessa direção específica para preparar o terreno para posteriormente avançar em direção à floresta. E como você pode ver, a cabeça de ponte ucraniana está localizada bem na frente dela. A principal ideia, por trás do aumento do controle sobre Krenk primeiro, é cortar, ou pelo menos diminuir, o fornecimento de suprimento às forças russas que estão mantendo essa floresta. E depois de minar a defesa russa na floresta e tomar o controle dela, os ucranianos terão posições muito convenientes para esconder concentrações de forças e poderão se entrincherar mais ali. Recentemente, fontes russas começaram a postar muitos vídeos mostrando como estão utilizando sistemas pesados de artilharia termobárica para atingir as forças ucranianas em Krenk. E, embora as fontes russas tenham aplaudido o uso de armas mais devastadoras, esses vídeos, na verdade, confirmam que a cabeça de ponte ucraniana aumentou muito e que agora não há mais russos em parte alguma de Krenk. Isso porque os russos não utilizariam o sistema TOS-1 para atingir áreas próximas às forças russas. E o objetivo desses ataques era justamente impedir que os ucranianos avançassem para a floresta. Mas, como os ucranianos já asseguraram os seus flancos, era óbvio que o ataque à floresta era inevitável. E, infelizmente, para os russos, os bombardeios pesados não impediram que os ucranianos penetrassem mais profundamente nas posições russas. E hoje, as fontes russas relataram que os ucranianos tomaram o controle de vários pontos fortes russos na floresta e estabeleceram uma posição ali. Algumas fontes também mencionaram que os ucranianos criaram muitos postos de observação ao longo da linha de contato, o que reduz a chance de os russos realizarem um contra-ataque bem-sucedido, especialmente porque esses pontos de observação são apenas câmeras. Além disso, os ucranianos continuaram identificando e destruindo sistemas russos de guerra eletrônica na área para garantir que os drones ucranianos possam operar o mais livremente possível. E hoje, as fontes ucranianas divulgaram vários vídeos mostrando como as forças ucranianas estão atravessando o rio e reforçando as unidades na margem oriental para futuras ações ofensivas. As fontes russas começaram a suar o alarme de que essas unidades iriam aproveitar a posição recém-criada na floresta e iriam se mover mais ao sul. Um dos soldados ucranianos no vídeo também mencionou que em uma sessão eles forneceram a margem oriental comida e munição suficientes por uma semana. Isso não foi um ato isolado. Os ucranianos estão constantemente reabastecendo os suprimentos no início da manhã, sob a cobertura da neblina, quando os operadores de drones russos têm dificuldades em conduzir o reconhecimento. Tesustas também relataram que os ucranianos implantaram destacamentos adicionais para operações na margem oriental, o que significa que à medida que a cabeça de ponte cresce, o número de tropas lutando no setor aumenta de forma proporcional. Um analista ucraniano relatou que as forças russas têm alocado relativamente poucas unidades para defender a margem do rio, o que não lhes permite responder adequadamente às operações ucranianas. Ele concluiu que os russos decidiram conservar o poder de combate em favor de outras direções, como Zaporige e Avdivka. E essa configuração é muito propícia para realizações de ataques terrestres na floresta e para o desenvolvimento contínuo da operação ofensiva na margem oriental do rio de Dnipro. Amigos, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Apoie nosso trabalho jornalístico independente curtindo nosso vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando nosso vídeo com seus amigos. Se quiser ajudar ainda mais, conheça o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher a sua contribuição.